Novena ao Santo Anjo da Guarda e os Novos Coros dos Anjos Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente Novena ao Santo Anjo da Guarda e os Novos Coros dos Anjos Nono dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ó Príncipe Nobílimo da Corte Celeste Infatigável cooperador de minha salvação eterna Meu Santo Anjo da Guarda Que marcas cada instante com inumeráveis benefícios Eu te saúdo e te agradeço em união com todo o couro dos serafins Que inflamados do Divino Amor São escolhidos para abrazar os nossos corações Eu te peço insistentemente, acende em minha alma Uma faísca desse amor de que tu queimas sem cessar Afim de que, tendo abolido em mim tudo o que é do mundo e da carne Eu me eleve sem obstáculos à contemplação das coisas celestes E após ter sempre correspondido fielmente A vossa amorosa solicitude sobre a terra Eu chego em fim contigo ao reino da glória Amém Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina Amém Rogai por nós, bem-aventurados anjos de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Ó Deus, que por inefável providência vos dignais Enviar os vossos anjos Afim de nos guardarem Dai-nos a graça de aqui na terra Acolher os efeitos da sua proteção eficaz E partilhar um dia da sua felicidade Nós vô-lo pedimos pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor Assim seja Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém